O Tribunal do Júri condenou o ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, a 100 anos de prisão por participação no crime que ficou conhecido como a chacina de Unaí. Ele foi considerado culpado da acusação de ser o mandante do assassinato de três auditores e um motorista do Ministério do Trabalho em janeiro de 2004. Os detalhes ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. O julgamento durou dois dias. A condenação de Antério Mânica sai uma semana depois que o irmão dele, Norberto Mânica, também foi condenado. A Justiça entendeu que Antério Mânica e o irmão foram os mandantes dos assassinatos. Como é réu primário, Antério Mânica, que é ex-prefeito de Unaí, poderá recorrer da decisão em liberdade. A defesa dele já adiantou que vai até o Tribunal Regional Federal pedir a anulação do julgamento, alegando que houve uma falha na contagem dos votos dos jurados. A chacina de Unaí, como ficou conhecido esse crime, terminou com três fiscais do Ministério do Trabalho e também o motorista da caminhonete, onde eles estavam assassinados. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigado.